Eu sou o Delegado Recalcate, 55555 é meu número. Vote com segurança e pela segurança. Alô gente, vamos participar fazendo a nossa parte. Delegado Recalcate, experiência, responsabilidade e confiança. Sim, vamos lá. Chegou a hora, Paraná, elegeu o delegado. O povo aprovou essa ideia, é Recalcate na Assembleia. Meu voto é do doutor Rubens Recalcate. Eu voto o Delegado Recalcate, 5555. Vote 55555. Aí pessoal, vamos com o Delegado Recalcate. Para deputado estadual, eu já decidi. Sou Rubens Recalcate, 55555. Sou 55555, Delegado Recalcate. Eu voto o Delegado Recalcate. Sou Rubens Recalcate. Voto Rubens Recalcate, 55555. Para uma segurança melhor. A Assembleia 55555. A Assembleia 555, SD, é Recalcate. 55555. 55555. O voto da tranquilidade. A segurança faça a sua parte. 55555. Delegado Recalcate. O voto de respeito. A segurança do ele tem jeito. 55555. 55555. SD, é Recalcate. O voto de respeito. Eu sou o Delegado Recalcate. 55555, é o meu número e o seu número. Vote pela segurança do Estado do Paraná. O voto de respeito. A segurança do ele tem jeito.